Olá! Um fenômeno ultimamente tem chamado a atenção dos cientistas no mundo todo e também intrigado muitas pessoas que veem essas notícias vinculadas nos noticiários e nas redes sociais. Você deve saber do que eu estou falando. Se ainda não sabe, é a respeito das vespas gigantes que se originaram no continente asiático e tem aparecido já no continente americano. Mas antes de irmos para este assunto, gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, compartilhasse esse vídeo também e ativasse o sininho para receber informações todas as vezes que postarmos vídeos úteis para você. Procuramos sempre manter você informado dos assuntos interessantes da atualidade. Então vamos lá falar sobre esse assunto tão interessante? Vespas gigantes asiáticas têm provocado alarme em diversas regiões dos Estados Unidos. A notícia vinculada ali pelos meios de comunicação diz se encontrá-las, corra e nos chame. E os cientistas alertam para vespas assassinas vistas pela primeira vez nos Estados Unidos. Segundo estudos, esses tipos de insetos liberam toxina tão potente que pode causar a morte de uma pessoa que tiver levado várias picadas. E essas vespas gigantes asiáticas têm provocado alarme em diversas regiões dos Estados Unidos. Elas podem medir até mais de 5 centímetros. E são tão letais que receberam de cientistas o apelido de vespas assassinas. Elas são nativas da Ásia. São as chamadas vespas gigantes asiáticas, ou vespa mandarinha. Elas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro do ano passado. E sua presença vem provocando alarme entre apicultores e entomologistas americanos. Elas são capazes de dizimar uma colmeia de abelhas em poucas horas. Essas vespas são as maiores do mundo. E liberam uma toxina tão potente que pode causar a morte de uma pessoa que tiver levado várias picadas. Mesmo se não for alérgica. No Japão, entre 30 e 50 pessoas morrem por ano. Vítimas de múltiplas picadas da vespa gigante asiática. Disse a BBC News Brasil, a bióloga Jenny Sena, do Departamento de Agricultura dos Estados de Washington. A sua picada é descrita como extremamente dolorosa. E o ferrão é tão longo que pode penetrar até mesmo o traje de proteção usado por apicultores. Mas, segundo o Sena, elas só atacam humanos caso sejam provocadas ou se sintam ameaçadas. Para a população de abelhas, porém, sua presença pode ser devastadora. Com impacto não apenas na produção de mel, mas também nas diversas culturas que dependem da polinização. Como maçã, cereja, framboesa, mirtilo e amêndoas. E, diante da ameaça, autoridades, pesquisadores e apicultores da região lançaram um esforço para tentar localizar e erradicar os ninhos dessa espécie invasora até que ela possa se estabelecer no país e arrasar a população de abelhas. Já em declínio por causa de fatores como doenças, uso de pesticidas e perda de habitat. Mas os cientistas alertam os residentes para que não tentem matar as vespas por conta própria. Nem tentem remover os ninhos e que, caso encontrem os insetos, entrem em contato com as autoridades. É assim que eles notificam lá. Se encontrá-las, corra e nos chame. É realmente importante para nós saber de todas as vezes que forem observadas. Se quisermos ter esperança de erradicação, disse o entomologista Chris Lowney, também do WSDA. Então, o que eles estão fazendo? Abelhas, ou melhor, armadilhas, estão sendo espalhadas pelas regiões em que as vespas assassinas apareceram. E essas armadilhas aí visam capturar um número maior dessas vespas gigantes. Os cientistas não sabem ao certo como as vespas gigantes asiáticas chegaram aos Estados Unidos. Segundo Senna, o inseto foi inicialmente detectado na província canadense de British Columbia, que faz fronteira com o estado de Washington, em agosto do ano passado. É possível que tenham chegado em um navio de carga, afirma Senna. A bióloga disse que também não está descartada a possibilidade de que tenham sido trazidas deliberadamente para serem usadas como componente em algum tipo de mistura caseira para aumento de performance. A presença da invasora no país começou a ser notada quando diferentes apicultores do estado de Washington relataram ter encontrado milhares de suas abelhas decapitadas. Segundo Senna, o relato inicial do ano passado levou à descoberta de duas invasoras. Ainda não sabe quantas há no estado no momento. As vespas gigantes asiáticas chegam a ser três vezes maiores do que as abelhas. Elas invadem e ocupam a colmeia e matam as abelhas adultas, devorando as larvas e as pupas. Com menos de 30 vespas gigantes, pode dizimar uma colmeia inteira em questão de horas. Observa a cena. Diferentemente de abelhas na Ásia, nos Estados Unidos as abelhas têm mecanismo de defesa natural contra as vespas gigantes asiáticas. E segundo os cientistas, o ciclo de vida da invasora começa em abril, quando as rainhas emergem da hibernação, e passam a procurar um local para construir seus ninhos e formar suas colônias. O período de julho a outubro, fim do verão, início do outono no hemisfério norte, é considerado o melhor momento para capturá-las. E na esperança de conseguir erradicar as vespas gigantes asiáticas antes que se espalhem pelo país, o WSDA está pedindo que apicultores e moradores comuniquem imediatamente qualquer encontro com esses insetos. O objetivo é identificar as vespas, localizar, destruir seus ninhos, enquanto a população é pequena, antes que elas se reproduzam de tal maneira que torne impossível a erradicação. Tá aí, você acabou de ver, né? Se não bastasse a pandemia do Covid-19, mas esse fato aí que tem assustado e alarmado muito. Mas sempre a informação é a melhor coisa. Então, ao invés de você ficar aí em pânico excessivo, ao saber de uma notícia desta, é simplesmente para nos informar, né? Por enquanto, não há motivo de pânico no Brasil. Talvez ainda não foi encontrado, ou com certeza não foi encontrado nenhum inseto desse. Se vir a ser encontrado, com certeza, departamentos da área de saúde já devem ter os meios para erradicação deste inseto. E sabemos que todas estas coisas que estão acontecendo, como a Bíblia diz, são realmente o princípio das dores. Muitos outros fatos ainda virão. Infelizmente, muitas coisas ainda aparecerão, mas não é motivo para nós estarmos alarmados. A Palavra de Deus diz que quando essas coisas começassem a acontecer, seria para nós erguermos os nossos olhos ao céu, porque a nossa redenção está próxima. Então, além dessas vespas gigantes, temos visto aí ataques de gafanhotos na África, dizimando grande parte da produção agrícola, e muitas pestes, como a Palavra de Deus já nos previa antes, aparecendo pelo mundo. Que possamos colocar a nossa confiança no Deus vivo e esperarmos dEle a nossa redenção. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, porque temos produzido muitos vídeos úteis como este, e esperamos que eles cheguem até você. Ok? Deus abençoe a todos. Deus abençoe.